Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Caravana. Vamos arrancar, que eu acho que esta pessoa não tem muito tempo para estar aqui. Eu não tenho. Uma página de Instagram que eu esperei-te todos os dias. Ai, começamos logo em difícil, não é? São cinco perguntinhas rápidas. Que eu esperei-te todos os dias. Se não me podias ter preparado para isso, não era? O que é que eu esperei-te? Ai, filha. Olha, eu sigo imenso aquelas páginas brasileiras que escovelhe-se. Adoro. Ainda por cima agora está o Big Brother Brasil. Como assim? Tipo, choquei, essas assim, Hugo Bross. Como não? Estou alto disso tudo. E adoro. Ainda por cima agora está a vir BBB, que é Big Brother Brasil. E eu não consigo ver, não é? E então acompanho pelas redes. Portanto, todos os dias. Ainda por cima, como lá o fuso horário são menos horas, quando acordo, a primeira coisa que eu vejo, não é? Já está. Durante a noite já aconteceram coisas fresquinhas. E então, acordo às oito da manhã. É um programa que tu adores mesmo. Com certeza. E o Brasil é melhor do que o português? É, é, é. Porque há mais... 15 a 0. Ah, é? Não tem nada a ver. Está sempre a acontecer. O espírito deles é completamente diferente. A entrega, a personalidade, são muito mais expansivos. Vibram muito mais com tudo, são muito mais despudurados. Tudo acontece. As quesilhas são mais vibrantes, acho-te muito mais divertido. Um cheiro da tua infância? Um cheiro... O cheiro algarve. É um cheiro muito específico. Sim, é verdade. Já ouve outra pessoa que disse isso. É? É. Aquela coisa... Parece que estás a passar ali as portagens, não é? De paderno. E começa logo. Assim que vês o cartaz a dizer algarve, parece que começa logo a cheirar... Alguém dizia que era urze. Eu não sei o que é que... Urze, talvez, sim. Que é assim um cheiro. É capaz, o cheiro do algarve ao fim do dia. Que é uma coisa mesmo específica. Ali ao pôr do sol, quando está muito calor ali no verão, adoro. E era... E as férias com os teus pais? O meu pai era algarvio. Portanto, eu sempre... O meu pai é algarvio, avós algarvio. Os tenho a minha família algarvia. Portanto, eu não me lembro... Perto de Tavira. A Cacela. Ah, isso é lindo. Sim, é lindo. É lindo. E eu, a miúda, detestava, porque aquela era uma seca, não acontecia nada. E todos os meus amigos iam sair para a zona fixe, não é? Para as vilamouras desta vida. Nós éramos igual, estávamos no alvoro. Pronto, e ali não havia nada, nada. Hoje continua a haver pouca coisa, mas hoje eu privilegio isso. Portanto, eu adoro aquele algarve. Para mim, o algarve é aquele. E vais com os teus filhos? E vou com os meus filhos. Faço questão de não falhar nenhum verão. Nunca falhei nenhum verão na minha vida. E faço questão de manter esta tradição com eles, porque adoro mesmo. Para aquilo, para mim, são as férias férias. Tenho a oportunidade de ir viajando para outros sítios ao longo do ano, mas aquelas são as férias. Sabes que é casa, praia, praia, casa. Não há vida social. Não há maquilhagem. Para mim, férias é isso. Quando não tenho que levar maquilhagem, é porque são férias. Não tenho que levar roupa, pensar em outfits. Não, até já tenho roupa lá que deixo uns anos para os outros. E é essa roupa que dá para andar lá. E adoro essa vida. Muito bom. Chinelinho mesmo. Chinelinho no pé. Chinelinho no pé. Sim, sim. Em biquínias, uns vestidinhos e está feito. O que é que fazes quando precisas de respirar fundo, tomar uma decisão, ou para onde é que vais, ou o que é que fazes, recomeçar, sei lá. Eu sou péssima, porque eu não tenho nada a essa coisa. Agora vou-me desligar um tempo e vou ser mais interpretiva. Mas sei lá, gostavas de correr? Nunca gostei. Não, gostavas. Gostar, gostar. Ah, gostar não. Ias mesmo para a abrigação. Não, podemos já deixar aqui. Ponto, assim, não há nada de desporto que eu goste, efetivamente. Há coisas que são um bocadinho menos, mas... Já te tive a ver a jogar pádol. Tiveste, olha, hoje tive uma aulinha, mas... Mas adorei, quanto mais a jogar em pádol... Não, super nada, super nada... Temos que ir jogar as duas. Não, mas tu já deves jogar bem, eu não estou para ser humilhada. Não, mas ficas com a minha equipa. Ah, ok, 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 está bem. Então jogas tu e eu fico só lá atrás a fazer umas dancinhas. Mas não há nada, tu não gostas de fazer nada, nem no ginásio também não gostas. Não, eu faço por obrigação. Ah, é, como eu. E depois há coisas que eu tento diversificar ao máximo. Quanto mais atividades físicas eu tiver, menos me custa. Portanto, faço pádol, faço pilates, faço kickboxing, depois faço ginásio mesmo. Porque cinco dias por semana no ginásio, esquece, não me apanhas lá. Porque a rotina, na vida geral, é uma coisa que mata e no desporto então esquece. Mas olha, o kickboxing é muito bom para relaxar. Para dar ali um, sabes, um soco que visualiza as pessoas. Consegues visualizar ali caras, caras, problemas. Sim, portanto acho que isso me ajuda a não pensar. E isso é o tipo de desporto que eu gosto. É aquele, o pádol também tem isso. Estou ali e não pensei em nada. Estou tão focada naquilo. Consigo abstrair-me completamente de tudo o resto. É isso mesmo. Um dia para onde não querias voltar? Ui, já vamos começar a entrar. Já vamos por aí abaixo. Olha, sei lá. O dia da morte do meu irmão, provavelmente. Da morte do meu pai. Acho que são sempre coisas assim ligadas a perdas. Mas olha, por exemplo, o dia em que a minha filha nasceu, que apesar de ter sido muito bom, foi muito triste porque ela foi logo levada para a incubadora e eu só por pegar-lhe... Já te veste assim há alguns dias, não é? Sim. Já vou por aqui fora e tal. Olha, temos um rol de coisas. Mas talvez estes tenham sido assim dias que eu não gostaria, não gostaria mesmo de voltar a estes sentimentos. Palavra preferida? Saudade. Então. Ai, agora... Olha, porque... Não ligava nenhuma... Não. Anda para ser tatuada. É um projeto de vida que vai acontecer, não sei quando, mas vai acontecer. Porque é a única palavra... Só existe em português. Português, não é? Que é lindo. Tens várias outras... E que nos diz muito de nós, não é? Diz-nos muito e eu sou altamente saudosista. Eu sou aquela... Ai, é. Eu sou aquela pessoa que tem saudades... Eu realmente não conheço nada às pessoas. Tem imensas. Eu passo a vida a pensar no passado e nas coisas que já lá vão e... Da família toda junta e coisas que fazia em miúda. E também tenho saudades do futuro, sabe? Eu sou muito por antecipação e já sofri imenso. Imagina, os meus filhos são pequeninos e eu já penso, tipo, vão ser adolescentes e depois vão ser adultos. E eu adoro esta fase de eles serem pequeninos e estarem em casa e gostarem de mim, não é? Ainda gostam de mim. Sim. Isso vai deixar de acontecer, não é? Encaminham-se para a adolescência, portanto, penso que é natural. Pois devem regressar, mas agora há uns tempos... Pois regressam quando forem pais e perceberem. Eu confio nisto. Afinal, ela tinha razão. Mas saudade é uma palavra que eu gosto muito. É bonita. Porque no caso acho que já trouxeram, mas não é assim... Trazem mais amor. Ai, não, não, não. Sou muito mais de saudade do que de amores, sem dúvida. Já te disse que roubei mais isto, mais ou menos, tipo, quase integral da internet. Sim, sim. Não me responsabiliza. Desculpa se eu for processada. Diz que nunca pensou numa data de coisas. Nunca pensou ser jornalista, mas licenciou-se em Ciências da Comunicação e acabou a escrever publicações como o Jornal da Capital ou a Revista Time Out de Lisboa. Nunca pensou criar um blog, mas tem um há décadas. Ainda escreves no blog. Não, não. Mas olha, se calhar um dia volto-se. Pois, fica ali paradinho. Sim, cá marinares. Exato. E é uma das maiores... Até porque eu acho que se calhar já há espaço outra vez para os blogs, não é? Já poderá haver espaço, porque as pessoas já estão a começar... Agora vê-se muito com os livros, tudo a voltar a ler, tudo a... Não é? De repente está, se calhar, há espaço. E é uma das maiores influenciadoras digital do país. Nunca pensou publicar um livro, mas acabou a lançar seis. A cinco, acho eu. Cinco. Cinco? Seis? Não sei. Diz lá seis. Seis, é, pronto, se calhar. Eu dizia assim, cinco com este seis. Ah, pronto, olha, vê lá tu, nem eu sei. Não ligaste ao último. Vamos acreditar que são seis. Nunca pensou... As tuas seguidoras devem saber, se cora e saltear. Ah, está bem, seis, porque o último foi escrito a Meias, com o David Cristina. Ah, pronto. Deve ser por isso, ok. É sério. Nunca pensou fazer humor, mas acabou por correr o país numa digressão de stand-up comedy. Nunca pensou fazer televisão, mas acabou por sonar comentadora. Fizeste mais coisas ou só comentador? Participaste também? Fiz mais coisas, apresentei. Sim, apresentei algumas coisas, sim. Nunca pensou ganhar um prémio na vida, mas arrecadou cinco vezes, também já deve estar desutilizado, cinco vezes o título de uma das 25 mulheres mais influentes do país. Acho que são seis. Seis, estás a ver? Sim, estou certo. E da escolha do consumidor, que isso eu já vi há pouco tempo. Cinco estrelas. Cinco estrelas, pois, e talvez mais uns que não descobri. E também nunca pensou numa data de outras coisas que já vamos falar. É mãe de dois, adora viajar, mas não sei bem se amará de caravana. Pronto. Ah, como não? Esta é linda ainda por cima. E outras. A vista, vista mara, adoro. E isto de caravana, confio? Não sei se é a minha cena. Pois, também estava com dúvidas. Na caravana, Ana Garcia Martins, mais conhecida por a pipoca mais doce. Finalmente! Aconteceu. Quando te vi ali. A quantidade de vezes que isto foi, por outro lado, e procrastinado, porque eu procrastino muito, e pedido. Porque as pessoas pedem muito para que esteja aqui. Ah, isso não sei, porque era pedido por ti, não, pelo mundo. O mundo pediu. Pediu a Ana Garcia Martins na caravana. Já devem estar tão arrependidos. Eu odeio pedir às pessoas para virem, quando ainda mais eu sei que as pessoas têm vidas desocupadas, às vezes já falaram da vida ali, aqui, já estão fartas de falar. Não, e tu estacionaste a caravana no Boda, não é? Isto para quem é de Lisboa, ter que sair do centro de Lisboa, isto para mim é vir a Braga. Mas eu agora já te deixo em casa. Agora vamos já caminhar da tua casa. É, vamos andando, pronto. Olha, não vais muito rápido porque eu enjoo, está bem? Com cuidado. Então, tu em miúda, sempre viveste em Lisboa? Sempre vivi em Lisboa, sim. Mas tinha as tuas férias no Algarve? As férias no Algarve. Alguma família? Não percebi? Alguma família lá no Algarve? Alguma família no Algarve. Curiosamente, o meu pai do Algarve, a minha mãe da Serra da Estrela, portanto, são tipo os antípodos. Como é que eles se encontraram? Em Lisboa. Vieram a morar para Lisboa e conheceram-se em Lisboa. Que giro. Portanto, tinha calor na minha vida, tinha frio. E também ias à Serra da Estrela? Menos, menos. Sempre fui muito mais ligada à família. E ainda és à parte do calor? À parte, sim, sim, na vida. Eu nasci para viver num clima tropical. Detesto frio, detesto. Sim, também não aprecio. Não gosto de nada. Quando agora vês toda a gente na neve, só pôr a botinha e apertar-me o tornozelo já me está com o frio que eu passei nas reportagens. Enfim, não é uma coisa que me puxa. Eu nunca fui. Estão sempre a tentar desafiar-me para ir à neve e não me encanta nada. Eu penso, a única parte que eu acho que eventualmente gostaria é quando acaba e tu vais para o hotel para o quentinho. Vestas roupas quentinhas e ficas a ver a neve aqui lá fora. Quando está aqueles dias de sol na neve e estão todos na esplanada, aí parece-me muito bem. Sim. Mas tipo, tudo aquilo o resto... Não, eu sou mais do apreski. Gosto das roupas. Acho que as roupas, sim, senhora. Fica gira. Podia comprar. É como era o desporto em si. Lá está. Desporto e ao frio é o pior dos mundos. Não. Não vale a pena. Não contem comigo. Como é que foi a tua infância? Como é que eras em miúda? Olha, foi uma infância muito feliz. Uma infância que infelizmente os meus filhos não vão poder viver porque foi muito passada na rua. Eu brincava imenso na rua. Mas tranquilamente, era daquelas coisas que era capaz de sair, tipo às oito da manhã ia para o jardim, sabia que à uma da tarde tinha que estar para almoçar e lá eu, os meus amigos, colegas de escola, vizinhos, malta que morava ali, e lá íamos à nossa vida e ainda lembro-me das férias que eram isso, sempre passadas na rua e a brincar na rua e no jardim do Príncipe Real. E, portanto, foi muito feliz nesse sentido. Não foi uma infância, imagina, particularmente abaixada, não tinha os brinquedos todos, não tinha tudo o que queria, longe disso, mas acho que depois compensou muito, eu acho que os meus filhos têm acesso a muito mais coisas, mas depois não tem esse outro lado que o privilegio muito mais e que, infelizmente... Já não estamos preparados. Já não estamos preparados porque somos mais cautelosos, mais medricas. Sabemos muita coisa. Eles próprios também, já vivem muito mais nessa bolha, já não são tão afoitos. Acho que as próprias ruas, não sei, tenho ideia que parece que os próprios bairros já não estão tão preparados. Há muitos mais carros. Há muitos mais carros. Pronto, e há uma mãe que está sempre altamente profilática e sempre a pensar em todos os perigos e mais alguns. A minha filha estava a dizer, como é que antes faziam-se em telemóvel? É verdade, sim. A mãe saía para ir brincar e eu... E depois chegava tipo às sete da casa. Então e os avós não sabiam nada? Não. Sabiam às sete quando eu voltava. Exato. Não sabia, estava tudo na maior... Imagina como é que se vive assim, não é? Hoje em dia... E nem passava pela cabeça dos nossos pais que pudesse acontecer alguma coisa de mal. Nós estávamos ali na vinha de bairro, toda a gente nos conhecia, os vizinhos, eram sempre as mesmas pessoas, portanto acabávamos todos, era o espírito de comunidade, toda a gente olha um bocadinho por toda a gente e portanto não havia sequer essa coisa, ah, onde é que eles estarão? Não. Não sei. Nós saíamos e voltávamos e as coisas aconteciam. E depois foste crescendo, Passos Manuel, não é? Passos Manuel? Foi aí, não, não foi. Quando é que andaste na turma da minha irmã? Foi no Passos Manuel. Foi. Nós vivíamos também mesmo ali. Sim, verdade. E depois, sempre, tu depois estiveste, pronto, por falar em tragédias, não é? Mas foi na tua adolescência. A morte do meu irmão? Eu tinha 18 anos e ia entrar para a faculdade dali a 15 dias. Sim, aquela, lá está, aquilo que ninguém está preparado. Sim, não, ninguém está preparado. Já contaste muitas vezes essa história também, se calhar está sempre a revisitar, é duro. Sim, não é uma coisa que me faça, eu acho que faz muito mais confusão aos outros falarem, sobretudo quando as pessoas não sabem, normalmente se as pessoas me perguntam se eu tenho irmãos, são pessoas que eu não conheço e logo que não. Porque estás a dizer que sim, mas não sei o quê, e depois as pessoas ficam constrangidas e fica aquele mau ambiente e puxa logo a conversa para baixo. Mas é uma coisa que não me importa nada de falar. Não me custa, não é que não me custe o assunto, mas... Falas, por exemplo, com os teus filhos abertamente sobre o teu irmão? Não, eles pontualmente perguntam, porque vêm em fotografias, sobretudo em casa da minha mãe, e às vezes falam disso, mas nunca houve assim conversas um bocadinho mais densas, o que é que aconteceu? Porque para eles é só uma imagem numa fotografia, eles não partilharam a vivência, a existência. Portanto, para eles é um conceito assim um bocadinho... Abstrato, é alguém que existiu, que eles sabem, que é da família, mas que para eles é uma coisa muito distante. E vocês em família, mesmo quando o teu pai era vivo, o teu irmão era uma... Vocês falavam ou era assim tipo meitavo? Médio, acho que nunca se falou muito, o meu pai sempre foi... Não é que fosse introvertido, mas tudo o que era mais ligado ao lado emocional aguardava muito para ele, portanto eu acho que ele sofreu sempre muito para dentro e acho que lhe custava verbalizar o que quer que fosse sobre esse tema. A minha mãe nota que fala mais e de forma mais tranquila, mais fácil sobre isso. Portanto, é que ela falava-se pontualmente, mas não era um tema recorrente. E tu mudaste muito? Aquelas coisas que diziam, havia uma pessoa antes e uma pessoa depois? Eu acho que sim, acho que inevitavelmente... Toda a família muda, não é? Acho que também quer dizer, eu não sei se foi só por isso, também coincidiu ali com a entrada na idade adulta, não é? O final da minha adolescência, eu ir para a faculdade, mudar de vida, mas acho que é uma coisa que te marca inevitavelmente, não é? Não tens como fugir a isso. Não só mudou a minha relação com os meus pais, no sentido de eu ganhar uma nova responsabilidade, eu sempre fui responsável, mas acho que depois disso tornei muito mais, por causa dos meus pais, porque eu pensava que ninguém pode passar por isto mais uma vez, não é? Porque isto é absolutamente atroz. E acho que a minha própria perspectiva de vida mudou um bocadinho, no sentido de tu percebes da pior forma possível que a vida tem um limite e que pode acabar muito de repente, não é? Que acaba muito depressa e que não contempla idades, não contempla coisíssima nenhuma. É uma coisa que pode acontecer efetivamente de um momento para o outro. E acho que isso fez com que eu, acho que aproveito mais a vida por causa disso. Não sou estróina, não sou completamente, lá está, não sou irresponsável, porque isto ter acontecido puxou uma responsabilidade. Exato, tivemos que ter ido dos dois lados. Mas acho que percebi, ok, a vida é efetivamente para ser vivida, porque isto acaba muito depressa e tipo, assim, não é? Sem estar a contar, tiram tudo a pé, portanto, é para aproveitar. E se às vezes traz-te para a maternidade, esses medos, ou achas que seria igual caso não tivesse acontecido isso? Achas que, por exemplo, quando uma mãe nasce, nascem medos, não é? É o que dizem? Sim, nascem medos. Nascem sempre medos. Eu acho que para quem acontece isso ou para quem não acontece, não é? Mas pensas nisso, às vezes pensas... Não sei, lá está, como isto aconteceu antes de eu ser mãe, não sei até que ponto é que me... Lá está, não consigo dizer taxativamente quanto é que isto me moldou ou me mudou. Agora, eu sou a mãe que está sempre, lá está, está sempre em pânico. Hoje a Medita foi para uma visita de estudo e eu, enquanto não disserem que ela voltou... Acho que a Medita também era assim. Enquanto já disserem que já está na escola, eu estou aqui, estou tranquila, mas estou sempre meia apreensiva. E eu não sei, se isto não tivesse acontecido na minha vida, se eu teria esse tipo de preocupação. E às vezes eu gostava de conseguir relaxar um bocadinho mais e perceber que há coisas que não estão no meu controle. Por maior que seja a minha preocupação, há muita coisa que eu não posso fazer nada. Portanto, é só tentar às vezes... Respirar fundo e entregar. Porque é difícil viver com esta ansiedade constante que lhes aconteça alguma coisa. Porque eu vi o que aconteceu aos meus pais e vi o que eles passaram. E eu tinha só a perspectiva de irmã, que é completamente diferente, mesmo que custe imenso, é completamente diferente da perspectiva de filha. E agora, sendo mãe, não é crescente a essa camada e penso que não consigo mesmo conceber. Como é que superas uma perda destas? Sim. Foste para a faculdade? Fui sim, senhora. Certinha? Não deste problemas? Não, não. Não terias já problemas também? Não, não. Sempre fui boa aluna, gostava de estudar. O que é que foste estudar? Fui estudar Ciências da Comunicação, que é um curso altamente aborrecido, na Universidade Nova, porque eu queria escrever, eu não sabia o que é que queria fazer da minha vida, sabia que queria escrever, gostava imenso de escrever. E olha, eu fui muito influenciada nisso pela tua irmã, porque ela já na altura também escrevia, escrevia muito bem, escrevia imenso, escrevia poemas. Poemas. E eu tenho em casa da minha mãe cadernos de poemas que eu comecei a escrever nessa altura, porque, e muito influenciada pela tua irmã. Então eu sabia que querias escrever. Tal que o teu estilo é diferente. Não, naquela altura era muito sofrido. Era muito sofrido. Tem que ir para poder isso. Os poemas são bons para isso, não é? Tem que ver onde é que isso anda, porque imagino que tinham a ser coisas incríveis, não é? Devia ser, tipo, enfim. E então eu sabia que queria escrever, não sabia exatamente. Ainda bem que ficaste para a pipoca mais doce e mudaste para a coisa, senão eras a pipoca mais triste. Sim, mais dramática. Pronto, e então fui para a ciências da comunicação, para os variantes de jornalismo, porque eu achei que de tudo o que havia ali à disposição, eventualmente era o que me permitiria estar mais próximo da escrita. E portanto, lá fui eu, assim, um bocado... Empurrada sem saber o horário. Rumo ao desconhecimento. E pronto, e assim foi. Lá fiz o meu cursinho. E depois continuaste a escrever? Depois, onde é que foi? Como é que começou o blog e como é que saíste da tristeza do poema para o humor? Isso passou-me rápido. Eu saí do liceu e acabaram-se os poemas. Eu se calhar estou aqui a saltar imensas fases que era espetacular. Não, não. Acho que não. Acabei o curso, fiz Erasmus pelo meio, que foi espetacular. Foste para onde? Fui para a Itália. Ai, que bom! Descobri a Nutella, que foi a desgraça da minha vida. Para que sítio da Itália? Fui para a Siena. Ai, que giro! Sim, foi espetacular. Fui para aí a quatro aulas durante um semestre. Partei-me viajar por Itália. Foi o melhor período de faculdade. Foi Erasmus, sem dúvida. Adorei, foi o mesmo mesmo jeito. E o que menos estudaste, de certeza. E o que menos estudei, sem dúvida. Curiosamente, eu que tive melhores notas, não é? Sinto que pode ter havido uma pequena benesse para com os alunos. Erasmus, Erasmus. Pronto. E então, acabei o curso e fui fazer, fui estagiar, não é? E então estagiava em dois sítios ao mesmo tempo. Eu escolhi estagiar em rádio. Apesar de eu querer escrita, quando acabou o curso, o que é que queres fazer? Quero ir para a rádio. Pronto. De repente, deu-me ali uma coisa e achei que queria ir para a rádio. Então, entrei na Antena 1 e na Antena 3. E enquanto estava lá, surgiu um amigo meu que estava colega de faculdade. Estava a estagiar na Capital, no jornal. Disse, olha, estou aqui à procura de uma pessoa para a secção de cultura. Não sei se queres vir. E eu pensei, olha, por que não? Acho que esta agora é a altura. Tenho vinte e poucos anos. Não sabiam o que é que quero fazer. Portanto, agora é a altura para experimentar tudo e depois logo decidi. Então, estagiava de manhã na rádio e à tarde no jornal. E os dois estágios acabaram mais ou menos ao mesmo tempo e ofereceram-me trabalho no jornal. E eu, opá, com certeza. Portanto, o sonho na rádio ficou ali um bocadinho descartado. E fui, fiquei no jornal e como gostava mesmo de escrever. Agora, também percebi que as coisas sobre as quais eu gostava de escrever, não é o estilo com que eu gostava de escrever, a cena do humor já estava lá muito presente. Não havia muito espaço para isso no jornal. Não é que tinham coisas... Sendo que eu estava na secção de cultura, que mesmo assim ainda dava para ser um bocadinho mais criativa. Mas não era o tipo de criatividade que eu queria. E então os blogs estavam a aparecer naquela altura, 2023, a 2003, aliás, 2003. E eu pensei, por que não? Vamos embora criar um blog. Vamos ver no que é que isto vai dar. Sendo que nesta altura não tinha este Facebook. Não havia nenhuma rede social. Nenhuma. Sim. Nem dava para, quer dizer, para mostrar o teu... Não. Era amigo? Era amigo. Foi assim. Começaram, começou a ser lido por amigos. Os amigos trouxeram os amigos, os amigos, os amigos dos amigos. E foi assim que aquilo foi crescendo. Pronto. E há 20 anos. Há 20 anos. Fez agora 20 anos. Ao princípio nem davas a cara? Nada. Nada. Era completamente anónimo, porque eu sempre tive muito presente. Eu gostava muito de escrever. Eu queria que as pessoas gostassem da minha escrita. Tinha essa coisa de gostar, queria ser gostada. Mas queria ser gostada pela escrita. Que não houvesse ali nenhum fator que pudesse interferir nisso. E, portanto, não queria que as pessoas, que a minha imagem, ou o meu nome, ou saberem o que é que eu fazia, pudesse interferir de alguma forma com a opinião que as pessoas tinham sobre aquilo que eu escrevia. Não queria que houvesse ali nenhum tipo de... Julgamento. De condicionamento, julgamento, o que fosse. E, portanto, o anonimato era ótimo para isso. Porque eu não queria escrever um texto sobre, sei lá, o que fosse. E as pessoas dizem, ah, só diz isso porque és mentira, ou só diz isso porque és um trambolho, sabes? Não queria que houvesse ali mesmo nenhum tipo de interferência. Quem é que sabia? Os meus amigos, mas... Mais próximos. Sim, muito pouca gente. Muito pouca gente mesmo. E depois, ao fim de uns anos, o blog foi ganhando dimensão, à conta dos amigos e dos amigos. E surgiu o convite. Portanto, ele foi criado em 2013 e ali em 2008, 2009, surgiu o convite. Uma editora para lançar um livro com os textos do blog. E pronto, aí nessa altura, pensei, bom, é agora que eu vou ter que dar a cara e o nome. Podia ter feito tudo em anonimato, claro. Mas pensei, bem... É agora. É assim, agora. Não vou depois dar entrevistas, tipo, fós-destrucida, não é, com filtro. Não podias estar aqui? Não podias estar. Imagina, aguentar isto 20 anos, um anonimato. Não podias vir à caravana 20 anos. E pronto, foi assim que eu comecei a dar a cara. E o que é que terias sido se não fosse isto? Ah, eu acho que jornalista, acho que seria ficado... E eu gostava, eu gostava realmente do que fazia e, sobretudo, quando fui para a Time Out, lá está, a Time Out tinha exatamente o registro que eu gostava e quando surgiu... Agora já mais meios têm o mesmo tipo de linguagem, mas na altura era altamente disruptivo. Tu podias... Havia muito humor na forma como as coisas eram contadas. Era muito cool. Era um projeto, sim, era um projeto muito cool. E eu estive lá desde o número zero, portanto, eu entrei para lá e ainda... Quando me foram buscar, eu estava a estagiar num banco, imagina. Estava a estagiar num departamento de comunicação. Como assim? Num banco, porque surgiu a oportunidade de estagiar para o departamento de comunicação. E pronto, era banco estatal e, portanto, havia muito aquela ideia, sobretudo dos meus pais, não se ficares a isto é um emprego para a vida, não é uma coisa segura, depois tens condições especiais na aquisição de casa, tu se presa... E blá, 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 e portanto fizeram ali um... Apesar de eles terem sido sempre muito tranquilos, eu pude escolher o curso que quis, fazer o que queria, mas sendo que nessa altura valia um pressinhozinho para assim, se calhar o meu irmão pretinho, não mexes, exato. Fica aí, sendo que era só um mostágio, não sei sequer se depois haveria a hipótese de ficar... Sim, não deste hipótese. De ficar lá. E aquilo era altamente... Era muito aborrecido, porque eu estava na comunicação interna, ou seja, na parte das revistas que... Para os trabalhadores? Para os trabalhadores, portanto era comunicação... Era, é claro, muito aborrecido, os temas que abordávamos eram muito chatos e era preciso responder ali uma cadeia... E tu és impaciente, não é? Absolutamente impaciente. Já devias estar ali a bater o pezinho... Não, porque aquilo era preciso responder uma cadeia hierárquica de... Tinha 48 pessoas acima de mim, portanto até um texto ser aprovado é que ele tinha que ir ao departamento, e outro departamento, e outro departamento, e depois lá está, se puxavas um bocadinho mais pela criatividade, vinha logo... Ah, não podes aí... Menos que isto é um banco, não é? Somos pessoas sérias. E então estava lá e surgiu o convite para ir para a Time Out, e estive ali imenso tempo a debater-me. E o que é que eu faço? E vou ou não ir para já? Ia completamente... Era um tiro no escuro, a Time Out já existia lá fora, mas cá, quer dizer... Nossa, ninguém sabia nada. Podia não dar em rigorosamente nada. Eu estava ali sossegada da minha vida. Naquela perspectiva, tenho um emprego, não é? Tipo, aos 24 anos, tenho um emprego, já mais sim, nesta altura já mais, para 25, 26. Tenho um emprego onde posso ficar para sempre. Sim, sim, sim. Não é, imagina, ficar para sempre. Com medo, não é? E depois muito pensar, achei, não, quero arriscar e fui para a Time Out. E aí já tinhas o blog aí? Aí já tinha o blog, sim. 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 E entrei na Time Out para ir em 2007, talvez. E já toda a gente te conhecia? Não, acho que não faço ideia. Não sei. Talvez. Não, toda a gente, sim. Sim, mas já não eras anónima. Não, já não era anónima, não. Aí já não. Sim. Como é que depois mudou, tipo, a pessoa que escrevia poemas e que escrevia sem dar a cara para, de repente, ser, tipo, a loucura, não é? Houve uma altura que os blogs tiveram uma dimensão gigante. Sim. Não, e no meu caso, aquilo foi tudo muito surpreendente, o processo todo, não é? Desde, vou criar isto sem intenção nenhuma, que não fosse ali. Isto coincidiu não só com o Eustágio na Capital, mas eu também estava a fazer um curso de escrita humorística naquela altura com o Ricardo Aruz Pereira. E aquela era, tipo, uma plataforma que eu tinha para ir para um dos trabalhos que ele nos pedia, que era tudo texto à base do humor e, portanto, ia depositando tudo para ali. Mas nunca houve, lá está, essa perspectiva, porque era impensável há 20 anos, não é? Que isto pudesse ser alguma coisa diferente, que pudesse ser um trabalho. Séria. Uma coisa séria. Séria eu não sei se alguma vez foi, mas uma coisa que te pagasse contas. Era absolutamente que houvesse publicidade, não havia, eu até ter publicidade no blog, passaram-se anos e anos. Portanto, aquilo não foi de todo criado com esse objetivo, porque não havia nenhum exemplo de que isso estivesse a acontecer. Não estava, ninguém estava a tirar dinheiro de um blog. Portanto, era mesmo só um hobby. E, portanto, para mim, óbvio, 20 anos passados, continua a ser um bocadinho incrível olhar para trás e pensar, como é que isto começou por uma brincadeira? Só para escrever as parvoices todas que me passavam pela cabeça. De repente se fez este trajeto todo e, claro, que há aqui uma pontadazinha de orgulho. Orgulho e surpresa, porque não sei como é que isto aguentou, subsistiu 20 anos, mas pronto. Mas o humor, então, já está, o humor está há imenso tempo na tua vida, porque, quer dizer, conscientemente, porque se tu foste fazer, era um curso, Ricardo? Sim, sim. Eu achei que tinha sido uma coisa, tipo, muito mais tarde, quer dizer, os teus textos são humorísticos, não é? Mas não sabia que já, quer dizer... Eu fiz esse curso há 20 anos. Como é que eras a, tipo, a engraçadinha da... Era um bocadinho, era um bocadinho daquela da palhaça que está sempre a dizer, a desir piadas e que... Isto é uma coisa que continua a acontecer, não é? Qualquer conversa que eu esteja a ter, por mais séria que seja, e agora, se calhar já consigo ter um filtro um bocadinho maior para não fazer piada, mas na minha cabeça tudo o que é dito está a ser transformado em piadas, em coisas que, se calhar, mais ninguém achará graça nenhuma, mas eu estou sempre a ver o potencial humorístico em tudo e eu já era assim, desde sempre, desde que eu me lembro de ser pessoa, que me lembro desse lado humorístico estar presente na minha vida, da vontade de fazer rir os outros. Como é que descobriste esse curso e como é que... Tipo, vou a palha e agora vou fazer isto. Olha, eu acho que fui na ETIC, ali no bairro Alto, e não sei, acho que fui à procura de coisas ligadas à escrita, escrita criativa, e apareceu-me aquele descrito humorístico que eu pensei, perfeito, isto é mesmo o que eu quero fazer, portanto, é por aqui que eu tenho que... Não era um curso assim muito... não era uma coisa de um ano, era uma coisa de dois a três meses. E pronto, e lá fui eu. E quando criei o blog, eu também já sabia... Era tipo quase o... pronto, o teu exercício do... Sim, mas eu quando criei o blog, decidi vou criar um blog, eu já sabia que o pressuposto era esse, a base... o ponto de partida era esse, o humor tem de estar presente, cara, não está em 100% dos textos, mas está em 98, cara, uma vez ou outra acabei por escrever uma coisa um bocadinho mais séria. Sim, mas... Mas mesmo quando escrevo... Andas eu sempre ali umas... Sim, não consigo fugir, isso para mim é uma inevitabilidade, não consigo fugir à parte do humor, está sempre muito presente, é uma coisa que eu privilegio muito. Muito giro. E em casa também és assim? Sou, sou. És? E sou muito com os miúdos, eu sou uma grande defensora da educação pelo humor. Parece-me que sai naturalmente, é uma coisa que tu não precisas de... É, mas às vezes mais, às vezes é uma coisa que... Há pessoas que trabalham isso, não é? E há outras que têm isso mais natural e eu sinto que está lá sempre. É, mas às vezes devia refriar um bocadinho mais essa minha vontade de fazer piadas com tudo. Mas eu acredito muito na educação pelo humor, porque acho que é uma excelente preparação para a vida. Não é que eu faça bullying aos miúdos, mas eu acho que se às vezes brincar com eles e for um bocadinho mais sarcástico, isso é uma ferramenta para eles depois. Acho que se eventualmente houver casos mais sérios, eles já saberem responder a isso, já saberem abstrair-se, já saberem responder também com graça, porque eu acho que não há melhor forma de desconstruir uma ofensa do que tu responderes com uma piada. Muito mais do que partires para o insulto e entras nessa bola de neve que não leva a lado nenhum, é tu responderes com uma graça e largares a conversa. E eu tento fomentar muito esse lado neles e eles perceberem, conseguirem perceber quando é que alguém está só a brincar com eles e que não é uma ofensa. Que hoje em dia ainda mais é importantíssimo, porque não se pode dizer nada, tudo se ofende. Sim, e eu tento que desconstruir muito essas coisas. Ah, porque eu não sei das quantas disse que eu sou, abenita-me muito, não sei quem disse que eu sou feia. Aí eu disse, tu achas que és? Eu acho que não, então se tu não achas, é isso é que importa e pronto, e não ligas e essas coisas. Tento sempre relativizar muito, muitas coisas e note, sobretudo o Mateus que é mais velho, note que ele também já responde de forma humorística e sarcástica que hoje a escolhe a Abril, tipo, pronto. Estás lá, estás lá mesmo. Já está a purar-se naquele sarcasmozinho. Entretanto, como dizia o texto, tu nunca planeaste nada do que te aconteceu. Nada, nada. Isto tem sido um... A televisão, coisa, tudo, tudo, humor, stand-up, de repente, como é que fazes? Isto tem sido assim um pijamia de casos na minha vida. Sim, paras e a coisa, de repente, aparece e de repente tu dizes, olha, se calhar vou por ali. Eu acho que, quando fazem aquelas perguntas, onde é que te imaginas daqui a cinco horas? Não me faço. Sim, não me faço. Eu não me faço. Eu não sei o que é que fores estar a fazer amanhã. Se calhar devia, devias ter um... É porque há pessoas muito planeadas, não é? Sim, e eu acho que me falta esse lado de, sobretudo trabalhando numa área que... Eu não sei muito bem para onde é que isto se encaminha, não é? Porque eu criei isto há 20 anos e não tenho muitos exemplos de pessoas que vão à frente, sabes? Que vão a desbravar caminho. Eu sinto que sou eu aqui com uma katana, vamos andando, a ver até onde é que isto está, não é? Porque não há exemplos... Acho que não me lembro assim de ninguém que trabalha no digital há 20 anos e que... Ou que tenha começado nessa altura e que continua a trabalhar e, portanto, vou eu aqui na linha da frente, tipo, vamos embora, malta, sigam-me, vamos ver no que é que isto está. Isso amedronta-me, claro, porque eu não sei o futuro, não sei o que é que se vai seguir, não sei se vou continuar a ser relevante, não sei se para o ano, esta é a minha... Isto há que me tira o sono, não é? Quando naquelas noites eu deito-me e começo a pensar... Ai, isto é, eu sou igual a ti. Quanto tempo mais é que isto vai durar? Vou continuar a ter trabalho. Ai, eu sou igual. E se isto acaba tudo amanhã e o que é que vou fazer? Eu não tenho um plano B, C e D e, portanto, às vezes penso, que é assim um bocadinho mais metódica, planear o que é que quero estar a fazer daqui a 2, a 3, a 4 anos, o que for, mas lá está, acho que isto tem a ver com a minha coisa das rotinas e do método. Eu não sou, detesto, detesto tudo o que implica ali uma obrigação. Até porque isto muda tudo tão rápido que tu não sabes. Isto muda tudo muito rápido. Não sabes o que é que vem aí, não é? Tu sabias lá que vinha Instagram e Facebook e... Sim, isto está em constante mutação, desde que eu comecei já passamos por... É tão rápido, não é? Agora já vemos o TikTok e agora vamos lá ver o que é que... Sim. E são sempre como é, já estão a pôr chips na cabeça das pessoas. Sim, mas eu penso, será que aos 50 anos faz sentido continuar sem influência? Aos 60, quem é que vai ter interesse no que eu vou ter para dizer nessa... Sabe, porque é que vai? Porque nós somos uma população envelhecida, portanto vamos todos ter 50 e... Sim, não faço ideia, não é? Não faço ideia, é tudo um enigma e eu tenho tido a sorte das coisas irem surgindo e de eu poder escolher e sem dúvida que há uma sorte. Agora, a sorte não dura para sempre, não é? E às vezes, calhar, também tens-te um bocadinho mais proactivo e fazeres tu a tua sorte e trilhares o teu caminho. Mas eu sou péssima nisso, portanto eu sou muito... As coisas aparecem e eu decido o que é que me apetece fazer a cada momento. É tipo instinto? Acho que sim, acho que sim, há coisas que... Deixas, deixas para sentir. Imagina, recentemente tive um convite para um programa de televisão e eu disse que não, eu disse, há 10 anos aceitava na hora, isto era a minha cara. Agora, já não me vejo a fazer isto, acho que já não tem a ver comigo, acho que a receptividade já não vai ser a mesma, já não me apetece, é um tipo de conteúdo que eu já não apetece fazer. E, portanto, claro que depois fico a pensar, se calhar devia ter feito, porque é televisão, porque dá-te, diga-se o que disser, dá-te uma notoriedade completamente diferente, é importante, a televisão acaba por três outras coisas por arrasto, mas eu pensei, fazer isto neste momento era contrariar tudo o que eu sou e acho que a evolução também é isso. Acho que também envelheces. É tipo real a fichão, aposto. Não, por causa não era. Olha, é muita coisa. Mas acho que a evolução e o envelhecimento também é isso, também é tu perceberes, ok, isto já deixou-te fazer sentido na minha vida, teria feito há 5 ou 10 anos, agora já não, e lá está, uma vez mais a sorte, ter a sorte de poder dizer que não, porque tenho outras coisas que posso ir fazendo. E já alguma vez estiveste quase, quase a desistir, ou quase, quase a pensar, eu vou é para o banco, eu vou é ser... Para aí, quatro vezes por semana. É igual, eu também sou. Eu passo a vida a dizer, se eu ganhasse euro milhões, eu desaparecia imediatamente das redes sociais, nunca mais ninguém me punha à vista em cima, tipo, desaparecia. Tem o bom e o mau, não é? Tem, claro. Claro, continuo a ser uma coisa que me diverte muito, isso é o lado que eu mais gosto, é o fazer conteúdos que divertem as pessoas, mas depois é um trabalho, tem obrigações e... E dá muito trabalho. E dá muito trabalho e de repente é uma extensão, não é? O computador e o telefone são uma extensão da minha pessoa, são apêndices que têm de ir para todo lado, eu vou de férias e assisto sempre a... Por isso é que eu digo, as férias no Algarve são as minhas férias férias, que é quando eu consigo, porque não se passa nada de interessante na minha vida, portanto, também não tenho que, não tenho que ter essa obrigação de estar a produzir coisas incessantemente. Mas os teus seguidores são, para já são seguidores, muitos deles são seguidores desde sempre. Sim, há ali uma larga franja que já vem de... E que te acompanha sempre ali. Sim. E não é? Que já viu a tua vida mudar e sei lá. Mas lá está, sinto que a televisão e sobretudo o Big Brother trouxe muita gente nova. Foi assim, o grande boom nas minhas redes sociais foi com o Big Brother, porque lá está um programa que chega a mais de um milhão de pessoas e que tem um alcance e mesmo. E que tu gostas genuinamente de... Adoro, adoro. O reality show sempre... Porquê? O que é que gosta? Porque esta coisa de haver 15 ou 20 pessoas que se predispõem a ir para uma casa com 50 e tal câmeras só para o nosso entretenimento, eu acho isto absolutamente encantador. E gosto depois do lado sociológico da coisa, dos comportamentos, de ver como é que as pessoas reagem em situações extremas, como é aquela coisa de terem que lidar, de estarem fechados, de lidar com pessoas que não conhecem de lado nenhum. Eu acho que todos nós somos muito, e eu também sou, muito treinadores de bancada no que toca a palpitar sobre o que se passa dentro de uma casa e todos nós dizemos, eu jamais faria isto. penso, mas eu acho, é um bocadinho como a maternidade, tudo aquilo que diz que não fiz, nunca farás, não é? Tudo o que cospes para o ar, depois cai-te em cima. E eu acho que numa casa, eu acho que era expulsa ao fim de... Eu não sei se aguentava 24 horas, juro, não sei se aguentava 24 horas, eu ia passar-me logo... Era logo expulsa, pronto. Começavas-te logo a pegar com um... Logo, logo, logo. Eu era desenhar a menina para isso, para me pegar logo com alguém. Depois tiveste aquela polémica gigante, não é? Com o teu programa e não sei o quê, porque mantiveste a tua palavra, não é? Sim, quer dizer, nunca foi a minha intenção que aquilo se tornasse numa polémica. A minha intenção era defender a minha posição perante uma coisa que estava a acontecer, que toda a gente via que estava a acontecer e, portanto, eu não conseguia assopiar para o lado e fingir que... Porque não faz parte de ti. Porque não faz parte de mim, porque não conseguia, não consigo estar calada. E quando estou a ver situações que não acho corretas, não consigo não o verbalizar. E porque eu acho, acredito que a componente de um programa como o Big Brother também pode ser essa, também pode ser pôr as pessoas a debater temas que são relevantes, trazer para cima da mesa uma data de assuntos que a população, se calhar, passa-lhes muito ao lado e, de repente, este é o programa, este programa também pode servir para isso. Não tem que ser só ver discussões e ver romances, não. Há uma data de assuntos e eu sinto que o primeiro Big Brother que eu fiz quando foi o regresso, que foi o BB2020, as pessoas gostaram muito por causa disso, porque de facto conseguiu falar-se ali de uma data de temas que eu acredito que são relevantes. E neste em específico que aconteceu toda esta polémica, era isso que eu sentia. Pensei, não podemos fingir que isto não está a acontecer e não falar sobre isto e sobre a gravidade que isto tem. Portanto, por mais incómodo que isso seja, por mais que se esteja a meter o dedo na ferida, por mais que pareça que estou contra o programa, eu não estou contra o programa. Eu quero é que seja o melhor produto possível e, para mim, um bom produto é esse. É o que também fala dos temas difíceis. Se calhar agora já tinha sido diferente depois das pessoas perceberem a tua posição. Não sei. Não sei. Faz a ideia. Não sei. Há muita gente que continua a parabenizar-me por isso, mas também há muita gente que não percebe e diz, foste, é aquela coisa de, ah, estás a cuspir no prato, tenho que comeste, estás a ser ingrata. Mas, quer dizer, as pessoas contrataram-te também porque tu és assim, não é? Eu acho que sim, acho que também por isso, não é? E eu lembro-me quando comecei, precisamente no Big Brother 2020, eu era muito, até porque a televisão é um meio ótimo para ser cancelado, os programas são indiretos e, portanto, se hísse algum disparate, já não há volta a dar. E, portanto, eu sentia que era muito contida, muito controlada. E comecei a perceber que não é isso que as pessoas querem, não é? As pessoas querem que eu comente aqui, como comentava nas minhas redes sociais, com total liberdade de dizer, efetivamente, o que se está a passar. A criticar quando é de criticar, a elogiar quando é de elogiar e, portanto... E encontraste o teu lugar e a tua forma como querias fazer aquilo. Eu pensei, eu quero fazer isto como fazia. E acho que também, por isso, o papel documentador, naquela altura, ganhou algum relevo. E, portanto, não me fazia sentido aquela coisa do comer e calar, não é para mim de todo. Portanto, nunca me fez sentido ver as coisas a acontecer e não dizer nada, porque ao não dizeres nada, és conivente. Estás a concordar com o que está a passar e eu não podia concordar com isso. Como é que tu fazes, o que é que tu fazes quando há, assim, essas polémicas gigantes? Ainda bem mais que tens que estar nas redes sociais, o que é que fazes? Desapareces-te um bocadinho só para pensar na coisa? Liga nas pessoas? Sei lá, acho que não. Acho que... Sei lá, nem sei de responder muito bem a isso. Acho que continuo só com a... Com a minha vidinha normal, porque... E eu percebi que o Big Brother é um produto de extremos, não é? As pessoas assumem posições muito radicais, vivem aquilo... Ao limite. De uma forma que eu nunca pensei, enquanto espectadora, a chave normal, equilibrada, nunca me passou pela cabeça que depois não fosse assim. Os grupos de fãs e os familiares e as coisas... Eles vivem aquilo com uma intensidade... E diz alguma coisa sobre... E estás contra eles. Sim, portanto, se tomas uma posição... Ou se tens uma opinião, não é? Se tens uma opinião e diz... Eu gostei desta atitude, eu não gostei desta atitude... Levam tudo muito a peito, levam tudo muito a mal... E, portanto, era muito... Era muito insultada nessa altura... Além de ser muito absorvente, é um problema que tens de estar sempre em cima... E depois as pessoas estão sempre a dizer-te... Anda para trás, tens de ver o que aconteceu hoje às 15 horas e 13 minutos... Não sei das quantas disso, não sei o que... E aquilo às tantas, eu quando saí... Quando decidi sair do migrado, eu já estava completamente saturada. Para além de ter sido 5 edições seguidas... Aquilo é um programa que te absorve... É muito tempo. Muita energia, muita paz de espírito. A parte da polémica... Acho que é o preço... É o preço a pagar. Faz parte. Faz parte se tu quiseres posicionar-te. Se quiseres ser só uma planta... E não é seres a suíça e seres completamente neutro em relação a tudo... Como eu acho que são... Que é a grande maioria dos comentadores... Aí passas por aquilo com leveza. Não te chateias com nada. Sim. Tu depois foste... Sim, depois disso é que tu fizeste o teu espetáculo ao vivo. Tu fizeste o podcast. Certo? Ou tu já tuveu baralhar tudo? Então, eu fiz uma primeira tour de stand-up. Que ainda foi antes do Big Brothers. Ah, foi antes? Sim. Foi. Foi em dois mil e... Olha, acho que foi no mesmo ano, na verdade. Acho que começou... Acho que foi em 2019, 2020. E o Big Brother foi em 2020. Sim, depois foi quando começou a pandemia. Foi em 2020, não foi? Sim, depois aí é que foi o podcast em pandemia. E depois isso foi assim. E portanto fiz a digressão. Comecei em setembro de 2019 até janeiro, fevereiro. E depois começou o Big Brother. E depois já fiz a digressão do Separatos de Fresco. Que foi o podcast que eu fiz com o Dari de Cristina. Em 2021, mas não em... Sim, dois. Em 2021. Pois, vai de 21 ao 22. E como é que foi? Primeira vez em palco? Como é que tu... Foi terrível. Foi terrível. Foi terrível no sentido dos nervos. Quando me convidaram para fazer stand-up a primeira vez, foi para participar no Roast. Que é o formato que eu adoro. Que é o formato para falar mal dos outros. Que é duríssimo. É duríssimo. Não é para todas as barrigas. É um negócio imenso. E eu disse, mas eu nunca fiz nada. Eu nunca estive num palco. Eu nunca fiz stand-up. Nunca fiz rigorosamente nada. E era para fazer o Roast à Sique Radical. Que era o aniversário de Sique Radical. E então juntaram uma data de pessoas para fazer o Roast. E pronto, lá fui eu. E depois fiz. Gostei da experiência. Comecei a fazer stand-up. A fazer aquele circuito dos barzinhos à noite. E isso sem câmaras, sem nada? Sem câmaras, sem nada. Graças a Deus, nosso Senhor. Sendo que são públicos mais difíceis. Porque às vezes estás num bar, tipo, com 20 ou 30 pessoas. E consegui fazer. É muito mais difícil fazer e poucas pessoas. Porque sem 30, 10 não se rirem, nota-se bastante. Agora sem mil, sem não se rirem, ou 200, a coisa passa. Pronto. E depois, ao fim de não sei quantos meses, a fazer stand-up em bares. Surgiu que, vamos então fazer uma tour de stand-up. Foi uma loucura, tipo, 30 datas pelo país todo. Sem nunca ter feito nada. De repente, terror absoluto. E pronto, e lá foi. E correu bem. E foi bom. Entretanto, também te separaste pelo caminho. Separei-me pelo caminho. É verdade. Em 2021. Se foi muito atribular o teu pai, também perdeste o teu pai. E sim, isso foi tudo no mesmo ano. Que horror esse ano. Anos horríveis. Eu acho que eu sofri por ti. Sim, acho que esse foi assim, de longe, o pior ano da minha vida. Acho eu. Sim. E será que ele também não voltavas para esse ano? Não, 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 não. Que horror. Como é que agora fazes sozinha? Como é que é uma mulher, não é? Que de repente se separa. Tem uma vida super atribulada e coisa. Tem dois filhos em casa. Pois. E ainda mais que é uma mãe presente. Como é que geres tudo isso? Pois, há a Ana da semana sem filhos e há a Ana da semana com filhos. Qual é a diferença? É a loucura. A diferença é que com eles há aquelas rotinas, aqueles horários absolutamente obrigatórios. Acorda a mesmíssima hora, todos os dias e se saímos de casa um minuto mais tarde, já está tudo estragado, porque já está quase cronometrado. Sim. Eu depois vou ir buscá-los ao fim do dia, assim, nas mesmas rotinas. Portanto, quando estou com eles, sei que tenho ali aquele tempo em que eles estão na escola para fazer as minhas coisas, para trabalhar, para os ginásios, para essas coisas. E depois eles voltam e, enfim, o tempo é para eles. E quando não estou, é uma vida muito mais livre, não é? Não há horas para nada. Também não és muito só rabadão. Não sou. Eu estou a ficar uma velha, sabes? Já me custa cada vez mais sair de casa. Estou a ficar muito... Muito ermita. Eras-te muito saída. Acho que não era, mas cada vez mais, sabes, para me apanharem fora de casa... É preciso uma grande coisa. Eu acho que agora o inverno também não ajuda, não é? Pois é. Como se teste frio, tudo... Ah, o meu dia de sonho é não ter que sair de casa para eu ficar o dia todo em pijama a trabalhar, mas sim, mas lá está, quando não estou com eles é completamente diferente. Lá está, se calhar vou ao cinema, se calhar vou... Não há aquela obrigação, tenho que começar esta hora, tenho que sentar aquela hora, faço o que eu quiser, posso estar a trabalhar, se calhar não trabalho. Imagina, se calhar pudesse ir ao ginásio, posso ir ao ginásio às 10 da manhã e depois é que também fico a trabalhar até às 10 ou 11 da noite, se for preciso, quando não estou com eles. Portanto, consigo fazer uma gestão de horários mais tranquila. Curiosamente, custa mais agora do que me custava ao início, quando eles não estão. Devia ser ao contrário e ficando mais fácil, mas não. Agora o tempo em que eles não estão, estou assim sempre mais ansiosa para que eles... Para que eles voltem. Tenho mais saudades agora do que tenho ao início. Acho que o início é aquela coisa, te apanhas-te naquilo. De repente, aquele paraíso que é não ter filhos, semana sim, semana não, e depois não coincidiu com ter arranjado um namorado naquela altura. Portanto, aquilo era uma loucura. E agora, custa-me mais quando os meninos não estão. Então, olha, adorei ter-te cá. Já acabou. Imagina, ela fez-me ali um sinal, nem estava a acreditar, porque eu acho que ficávamos aqui imenso tempo a falar. Pois, ficávamos. Tenho tanta coisa. Exato. O que é que tinhas? O que é que eu não te perguntei? Não tinha nada. Não sei. Não faço ideia. A minha vida também não é assim tão interessante. Também não vale a pena perguntar o que é que queres fazer no futuro. Não vale a pena perguntar-te. Só se o futuro for quando sair daqui. Pronto. O que é que vais fazer quando saís daqui? Vou à minha agência. Pronto. É o máximo que eu te consigo. Depois vou buscar os meninos. Os meninos e pronto. É semana sim. E é semana sim. É semana com filhos. E nem o jantar sai o que é que vai ser. Pronto. Portanto, imagina. É isso. É isto. Não sei se me trouxeste alguma coisa. Não. Não te pediram. Pediram, mas é para ficar cá? Não. Ah, era só... Era para mostrar. Olha, trouxe a pulseira. Mostra. Esta pulseira. Tu não usaste isto em vida? Usei. Pronto. Isto é uma... Olha, saudade. Saudade. Voltamos ao princípio. Eu vi-se à venda e pensei, eu tenho de pedir. Vocês lembram-se disto, não é? Isso era uma loucura. É uma loucura. Miúdas toda a gente só vê isso. E eu comprei. E quando vi, pensei, eu tenho de pedir isto. E comprei para a minha filha. E agora é tipo o nosso símbolo, sabes? Ah, é a coisa da amizade. É a nossa pulseira, tipo. E então, sempre nos despedimos ou à noite, quando a bodeitava, tocamos sempre assim com a pulseira uma na outra, que é o símbolo das amigas. Pronto. E não é assim uma tradição muito antiga, não é um objeto assim afetivo com muitos anos, mas agora criámos esta tradição e ela se me vê sem, se ela se me vê sem a pulseira, começa logo em nervo. Onde é que está a pulseira? E às vezes eu tiro para trabalhos, ou não sei o quê, esquece-me de pôr, e ela se me apanha sem a pulseira. Ai, mulheres. Ou mesmo quando ela está com o pai, nas semanas do pai, eu ligo, eu tenho que mostrar assim, ah, está aqui. Está aqui. Também é um bocadinho que ela também leva um bocadinho de ti. Sim. Sim. Porque também deve ser um bocado difícil isso, não é? É despedida por uma semana que não está... Sim, nós temos sempre um dia a meio em que vêm dormir a casa do outro, que é para não ser uma semana inteira sem os ver e acho que... Só para partir a coisa que é bom. Sim, e eu acho que agora os facetimes também ajudam, ajudam muito, não é? Consegues vê-los e portanto... Mas martirizaste aquelas coisas que eu só vou ter meia vida dos meus filhos? Ah, eu acho que martirizo, acho que me custa muito mais agora sentires isso, que perdes coisas do desenvolvimento deles e do crescimento deles, tal como o pai também perde, não é? Sim. Ah, e portanto nós temos isso, partilhamos fotografias, estamos a viajar ou pronto, tanto o pai como eu fazemos questão de partilhar o que eles estão a fazer para custar um bocadinho menos, mas sentes sempre e essa para mim é uma das maiores tristezas do meu projeto familiar ter falhado, é isso, é não poder assistir permanentemente a tudo, porque mesmo há coisas que acontecem, que eles dizem que eu acho super engraçadas e sei que isso também acontece quando eles estão com o pai e não poder partilhar isso com alguém, não é? Naquele momento e portanto isso sem dúvida é o que me custa mais, mas quer dizer... Por outro lado, acho que somos muito mais unidos agora, os três, do que éramos, eu acho que sou muito melhor mãe agora... Tens ali uma semana para respirar fundo... É verdade, dá-te esse descanso e sentes, quando eu estou com eles eu quero ser a melhor mãe possível e com isto não digo que é um carnaval e que não há regras e que fazem o que querem quando vêm para a minha casa que é a Disney, mas quer ser a mãe presente, quer ser a mãe que brinca com eles, a mãe que os ajuda a estudar, a mãe que faz coisas, que está disponível e às vezes a disponibilidade não é só de tempo, mas também mental e quando estás sempre, e sobretudo quando há outra pessoa ali, às vezes pensas pá, olha, tu estudou agora um bocado que eu preciso aqui de respirar. Não há uma pausa, não é? E agora sinto que temos as nossas rotinas, temos os nossos rituais, as nossas coisas só dos três e isso é gira, acho que estamos todos muito mais ligados uns aos outros do que estávamos se calhar quando vivíamos todos juntos. Sim, e também foi bom teres encontrado também a paz com o teu ex-marido, não é? E já tudo... Epa, sim, sim, eu acho que isso... Acho que é o princípio ali meio a uma loucura. Claro, que foi sempre, e que eu já disse isto, e se voltasse agora atrás havia coisas que eu teria feito de forma diferente, sem dúvida, mas isso para mim é importante estar, haver uma relação cordial, uma relação... Eu sei que, olha, hoje não posso ficar com eles, nunca tu... E mandar os vídeos, isso é, as gírias, as fotografias... Sim, partilhar-se informação sobre eles, termos dúvidas sobre coisas da educação deles e partilharmos, isso para mim é paz de espírito e estarmos bem, porque acho que eles depois também sentem, os filhos também sentem isso, não é? Se os pais têm uma boa relação... Claro. Isso também passa para eles, não é? Independentemente de estarmos divorciados, mas eles percebem que podem contar... Acho que só faz bem aos miúdos, não é? Sim, sim, acho que é super saudável. Adorei ter-te cá. Olha, também eu. Obrigada por teres vindo. Teve uma convida mais vezes para vir passear. Vou te convidar, agora leva-te. Agora leva-te, está bem, pronto. Demorou, mas foi. Demorou, mas foi, é verdade. Foi bom, mas ficava-me... Fui a convidada no burquês, 780... Não, 700 não, mas 200 e 9. Sim, pá, já fizeste os 200 e tal vezes. Sim. Isto vai durar para sempre? Não sei, o que é que achas? Olha, também não sei. Diz-me, eu estou igual a ti. Vai, quando houver... Isto é tipo, olha, é como eu com... Enquanto andar, enquanto a caravana não ficar pelo caminho. É como eu com a alta definição. Eu sinto que já foi a alta definição quando já não havia ninguém disponível em Portugal, não é? Já tinha oito figurantes, já tinha ido tudo. E pensava, pronto, tenho que vir ela. Portanto, tu, olha, enquanto houver pessoas para entrevistar, vai continuando-te. Sim, pessoas que vejam isto, não é? Está ótimo. Sim, sim, sim. Não, e até cresce. Até cresce a caravana. Então, olha, deixa-te estar, deixa-te andar. Ela está bonita. Está bonita. Vai andando. Beijinhos, obrigada. Obrigada. Beijinhos, boa semana.